Olá, queridos e nobres inscritos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Vocês acharam que não ia ter vídeo dia 31 de dezembro? Eu também achei que não ia ter, mas... Para atender, obviamente, o nosso calendário, colocar vídeos sempre, todos os dias, o Spook também está trabalhando dia 31, trazendo o último vídeo do ano, e como último vídeo, nós vamos falar sobre as crendices populares do final do ano. Nós vamos explicar o que é o Réveillon, nós vamos explicar o porquê das roupas coloridas, de sopa de lentilha, todas aquelas coisas que nós acreditamos que realmente podem nos ajudar para o próximo ano, no caso 2019. Será que funciona mesmo ou não? Bom, meus amigos, último desmistificando as crendices populares de 2018. Sentem-se e acomodem-se, porque vem história daqui para frente. Bom, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar então sobre o Réveillon e tudo aquilo que implica nesta data. Eu nunca gostei muito do Réveillon, nunca foi uma data que eu celebrei, eu também não sou muito de celebrar datas, mas... eu também fiquei meio chateado com algumas coisas, muita gente aqui tem seus traumas de final de ano, não é mesmo? João, o meu trauma foi usar roupa amarela, meu pai me entupia de roupa amarela, eu, meu irmão, minha irmã, todo mundo tinha que estar com roupa amarela para atrair dinheiro. Mas dinheiro para quem? Para ele, né? Tinha que atrair para mim, mas era complicado. Todo mundo lá ficava que nem três pintinhos pulando de amarelinho, que nem criança, não é mesmo? Feliz, brincando, achando que é... Opa, que legal, é divertido, estamos usando roupa da C&A de amarelo, não é mesmo? É, mas quando a gente cresce, a gente percebe que aquilo não fonuncia muito bem, pelo menos não é assim que a coisa acontece. Mas era curioso, tal. Eu acredito que muita gente aqui se vestiu de amarelo, verde, amarelo, até mesmo com todas as cores de arco-íris, porque alguma coisa ia vingar. Mas vamos falar sobre o Réveillon. Vocês sabem o que é o Réveillon? Como surgiu a ideia do Réveillon, esse conceito dessa festa de final de ano? Porque para algumas religiões, o final de ano não é o final de ano. Eles comemoram a passagem em outras datas, no caso, o judaísmo, por exemplo, que celebra em outros períodos a sua mudança de ano. Muitos povos celebravam em outras épocas, mas nós assumimos dentro de um calendário gregoriano, que realmente seria nesta data. Eu acho que a maioria aqui já sabe disso. Mas por quê? Como se formou isso? Bom, para vocês terem uma ideia, a primeira celebração, ou comemoração, ela tinha a conotação do Festival de Ano Novo. E ela foi criada na Mesopotâmia, mais ou menos, 2 mil anos antes de Cristo. Como assim, tio Spook, tinha gente antes de Cristo? Tinha. Maria acha que Cristo foi o primeiro homem que surgiu na Terra. Mas não, existia vida antes de Cristo, principalmente 2 mil anos antes de Cristo. E a festa começava sempre, então, no período que eles chamavam de Lua Nova, do que nosso, da Primavera. Deixa eu expor que palavrão é esse. Nada mais, nada menos do que o início da Primavera. E isso acontecia quando? Em meados de março. Não era em dezembro, era em meados de março. Então, a celebração da Lua Nova do ano era em março. Bom, os assírios, os persas, os fenícios, os egípcios, eles celebravam o início do novo ciclo, mais ou menos, dia 23 de setembro. Enquanto os gregos, eles celebravam dia 21 ou 22 de dezembro. Mas, graças aos romanos, que foram os primeiros, então, os primeiros povos a estabelecerem um dia no calendário para a comemoração do que chamavam de Reveillon, por volta de mais ou menos 753 anos antes de Cristo. E, para eles, então, o ano começava em 1º de março. Mas a data acabou sendo trocada, mais ou menos, 153 anos antes de Cristo para 1º de janeiro. Em 1582, precisamente, a igreja consolidou, então, a sua escolha da data, estipulando, então, dentro do calendário gregoriano. Bom, só para vocês saberem, ainda assim, até hoje alguns povos e países comemoram o ano novo em datas diferentes, não é mesmo? Nem todo mundo segue esta mesma filosofia e fazem bem. Bom, como a China, que gosta de celebrar aí entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, a passagem do ano novo, eu já fui numa celebração num templo chinês e é maravilhoso de se ver. Eles tocam tambores, tocam sinos, eles fazem uma festividade impressionante. Tem em São Paulo essa celebração. E a comunidade judaica, que também tem um outro calendário. Esta data, então, ocorre em meados de setembro, mais ou menos, no início de outubro. E para os islâmicos, o ano novo é celebrado em meados de maio. Mas vamos ao que interessa, as cores, a festividade, o que que realmente eu posso fazer, tio Spook, para atrair coisas boas à minha vida. Bom, você pode ver que hoje, dia 31, eu estou de cinza. Hoje eu não estou de branco. Minha roupa branca, eu estou tudo lavando. Não, para mim as cores não são... Elas são indiferentes, assim. Eu gosto de cores escuras, porque eu acho que eu fico bem melhor de cores escuras do que cores muito claras. Talvez seja por causa do contraste da cor da minha pele. Mas isso é uma coisa minha. Eu gosto de cores mais escuras. Mas vamos lá, o que é a cor branca? Usar branco no Réveillon. Todo mundo ali vestido de branco. Meu Deus do céu, parece um bando de pai de santo. E é verdade. A cor branca, ela está relacionada a cultos afrodescendentes que acontecem no Brasil, como a Umbanda, Candomblé, a Kimbanda. Não tem muita relação com a África, até porque muitos aqui vão associar a cor branca relacionadas a Umbanda, Kimbanda, Candomblé, relacionadas às contas de Obatala, porque são contas, aquele colarzinho cheio de bolinha, de uma representação que eles colocam como Jesus Cristo. Então, se vocês vão num templo, por exemplo, de Umbanda, vocês vão ver que tem uma imagem de Jesus lá. E eles chamam aquele Jesus de Obatala, em sua grande maioria das casas de Umbanda, Kimbanda, ou de Candomblé. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Por mais que o Brasil acredite que realmente essa representação do branco esteja associada à figura de Obatala ou de Jesus Cristo, com o intuito de trazer paz, na África, o branco não está relacionada à cor de Obatala, dentro desse princípio. Obatala, na África, não é a representação de Jesus Cristo. Ele tem uma outra representação e não tem nenhuma relação a esta figura. Então, é realmente um critério brasileiro da Umbanda, da Kimbanda, ou do Candomblé, mas não relacionados à África. Até porque, se vocês mencionam o nome de Jesus, muitos vão dizer, eu só ouvi falar pelo cristianismo, porque na África ele não passou. O bacalhau, o famoso bacalhau. Vocês sabem o que é o bacalhau? O bacalhau tornou-se um mistério. Ninguém sabe o que é o bacalhau. Meu Deus do céu, tem aquela coisa que todo mundo fala. Eu nunca vi enterro de anão, cabeça de bacalhau ou filhote de pomba. É verdade, isso era um destado popular da minha época. Mas, de onde veio o bacalhau? Quem falou que veio de Portugal, acertou. O bacalhau veio dos nossos queridíssimos portugueses, que trouxeram esse costume, desse prato deles, para cá. Mas, ele se consolidou muito mais no século XIX, que realmente nós criamos o hábito de comer bacalhau. O bacalhau tornou-se realmente, vamos dizer assim, uma inguaria muito forte no final do ano. Então, todas as mesas têm o seu famoso bacalhau. Mas, por que só o bacalhau? Por que não tem aves? Existe uma crendice popular que acredita que comer aves no final do ano é a mesma coisa que regredir na sua vida. Por quê? Porque a ave cisca. E, quando ela cisca, ela estaria jogando, ou andando para trás. É a crendice popular, tá, gente? Não vai nisso, não. Mas, tudo bem. É muito engraçado. O povo brasileiro é criativo, ó. Quer dizer, comeu caranguejo e andou de lado. Então, o cara vai passar o ano todo só de ladinho. Só de ladinho. Não vinga, não é verdade. São só crendices, mas é muito curioso entender de onde vem tudo isso. E a famosa romã? A romã, que também é, vamos dizer assim, uma especiaria, uma coisa exótica. Bom, para quem não sabe, a romã, ela foi levada aí pelos fenícios ao Mediterrâneo, de onde se difundiu aí para as Américas e acabou chegando no Brasil. A tradição de comer a fruta no Réveillon, ela veio da Grécia. Mas, lá eles jogam a romã no chão mesmo com a ideia de quebrá-la e dividi-la entre todos. É a questão da divisão do alimento. Para o catolicismo, então, em 6 de janeiro, dia dos reis, é costume comer e guardar algumas sementes na carteira para atrair aí a sorte e a riqueza ao longo do ano. E essa tradição remete a cerimônias de culto à antiga civilização romana. E via aí na fruta a ideia de um símbolo da ordem, da riqueza e da fecundidade. Então, não vou me colocar romã dentro da cueca ou dentro da calcinha esperando que realmente vocês vão ser fecundadas, né? Opa, meu Deus do céu, quero gravidez, vai vir, né? Ou trazer riqueza, essas coisas. Mas é uma crendice popular, tá bom? Então, eu acredito que não tem a sua finalidade. É simplesmente uma cerimônia que eles acreditam que funciona. Se fosse assim, todo mundo na Grécia, a Grécia não quebraria financeiramente como quebrou. Haja romã ali para compensar o estrago que vocês fizeram, hein? Mas e a lentilha? A famosa lentilha. Essa tem uma história muito legal, tá? Bom, eu aposto que ninguém sabe de onde ela veio, o que é isso, o que é lentilha, qual é o hábito, por que a gente come aquela coisa verde sem saber o que é. Bom, trata-se de um hábito comum em muitos países, por incrível que pareça, para garantir, então, a fartura e a prosperidade. A fartura, tá? Não é farta um monte de coisa. A fartura é trazer abundância nas coisas. E a origem dessa superstição é da Itália. E foi trazida ao Brasil pelos imigrantes italianos. Bom, na Itália existe até um ditado popular que diz lentilha no ano novo é dinheiro o ano todo. Mas há quem acredite que isso se deve ao fato do formato do grão se assemelhar a uma moeda. Olha só que curioso. Quer dizer, pelo fato de se assemelhar a uma moeda, eu estaria comendo e trazendo abundância para mim. Se você não acredita nisso, eu acho que não vai atrair nada. Até porque ninguém sabia disso, não é mesmo? E a questão da uva? Todo mundo aqui já comeu uva no final do ano? Uva com caroço, sem caroço, verde? Eu acho que dentro das minhas ceias era raríssimo. Eu lembro de uma ou duas, só que minha mãe me entupia de uva lá, acreditando que aquilo realmente iria funcionar. Não sei, né? Não sei pra quê. Mas e a ideia de comer a uva? De onde veio? A ideia veio da Espanha. E surgiu mais ou menos em 1909, depois de uma farta colheita, o rei Afonso XIII, Afonso XIII, distribuiu a fruta na véspera do ano novo. Desde então, os espanhóis comem uma dúzia delas, acompanhando as doze badaladas do relógio. Alguns acreditam que a uva simbolize um mês da sorte do ano que se inicia. Outros deixam aí pronta, previamente, uma lista com doze desejos. Para os portugueses, comer três, sete ou a quantidade correspondente ao seu número da sorte garante prosperidade e fartura de alimentos. Para também atrair dinheiro, há quem guarde as remendias na carteira ou na bolsa. Ou seja, vai fazer caquinha perto do seu dinheiro, não é mesmo? De novo, é interessante entender da onde vem, mas eu acredito que ainda não chegamos no que interessa. E a ideia de pular sete ondinhas e o famoso vinho espumante, hein? As sete ondinhas, ela é muito delicada, assim, a ideia de pular sete ondinhas. Bom, de acordo com os gregos, o mar tem o poder de renovar nossas energias. E é fato, eles têm razão a respeito disso. Porém, a prática de pular sete ondas remete à tradição africana, trazida aí pelos escravos ao Brasil. A sete, ou o número sete, ele é considerado um número espiritual. E acredita-se que pular as ondas abram-se os caminhos para superar as dificuldades do ano que está por vir. Mas e o famoso vinho espumante, hein? Bom hábito de estourar o espumante para comemorar o Reveillon e está presente em quase todo o mundo. Mas não se sabe ao certo a origem desse costume. A bebida já era usada desde os primeiros séculos nas comemorações da alta sociedade romana. Mas, apenas por volta, mais ou menos, do século XVI, é que ela foi aperfeiçoada a forma de como nós conhecemos hoje a bebida e a maneira de como nós a bebemos. Associada a festas e, obviamente, às comemorações da realeza europeia, o espumante era tido aí como um artigo de luxo. Na região, mais ou menos, de Champagne, na França, ela tornou-se famosa pela produção de vinhos espumantes. Daí a denominação de Champagne, ou a bebida, que tinha uma certa presença no coração dos reis do país, ficando conhecida como o vinho dos reis. Mas será que isso tudo funciona? Será que realmente tudo isso é aplicado ou não? Bom, eu não acredito nessas crendices populares, até porque, se realmente funcionasse, estava todo mundo agora de frente para o mar, bebendo seu espumante, pulando sete ondinhas, se entupindo de lentilha, colocando semente de uva na carteira, e não é bem assim, tá? Eu acredito muito que nós temos um princípio chamado formas-pensamento. Você é aquilo que você atrai para você. Se você quer riqueza, eu conheço mestres que falariam de riqueza. Se vocês querem educação, dê educação. Se vocês querem generosidade, dê generosidade. O princípio da forma-pensamento criacionista, a partir do momento que você precisa de algo, você tem que movimentar essa energia para que o universo lhe dê. O mesmo acontece para a prosperidade e para o amor, o que a maioria das pessoas buscam. Então, como iniciar um ano novo? Como realmente começar um ano zerado, sem realmente dores de cabeça? Essa é uma questão. A primeira coisa que um mestre budista iria dizer a vocês é relembrem todos os erros que vocês fizeram no passado e aprendam a não repeti-lo. Todas as mágoas que vocês geraram às pessoas, todos os erros que vocês geraram no seu trabalho, todos os erros que vocês cometeram com os seus familiares. É um momento que vocês devem entender, compreender o que vocês fizeram, entender de onde surgiu a mágoa que vocês ocasionaram a pessoa amada ou aos entes queridos, ou mesmo os erros que vocês cometeram no trabalho porque vocês estavam, às vezes, sobrecarregados ou cansados ou realmente de saco cheio do seu trabalho. Mas ele não tem culpa de você estar assim. Reflita sobre tudo aquilo que você fez e entenda os seus erros. Entenda e busque corrigir. Sempre que isso acontecer na vida de vocês, corrijam os seus erros. Essa é uma grande lição que eu aprendi na minha vida. Reveja tudo aquilo que você fez no ano e reavalie. Coloque numa balança e veja se realmente é factível ou não aquilo que você fez. A segunda coisa que vocês têm que entender é que o princípio da criação, você vai criar coisas novas para a sua vida. Seja a partir de uma profissão, um emprego ou colocar uma pessoa que você ama ou quer amar na sua vida. São duas coisas muito complicadas de vocês atraírem. Devera sim, porque se vocês não estiverem preparados para esse tipo de coisa, provavelmente vocês vão perder. Muitas pessoas entram em contato com nós, comigo e com a Dani, com o intuito de arrumar um emprego, não arrumar uma esposa ou um marido, porque isso a gente não faz. Aqui não é trabalho, não é pai de santismo. Mas muitas pessoas buscam entender de onde vem a ideia da prosperidade. O que é a prosperidade? Será que o universo quer me colocar no lugar certo, na hora certa? Será que a minha habilidade está sendo bem utilizada? Será que eu estou sendo bem utilizado no meu trabalho? A primeira coisa que vocês devem entender é será que você é bom o suficiente para aquilo que você faz? Há muito tempo atrás, eu contei para vocês uma história que aconteceu com um babalorixá africano que eu conheci, ou pai de santo africano, que disse o seguinte. Uma pessoa foi atrás dele, o procurou, com a ideia de jogar Ifá, que é o jogo de búzios tradicional. Ele estava com dúvida em relação à sua profissão. Ele tinha uma profissão de engenheiro, porque a tradição da sua família era engenharia, então os pais dele quiseram que ele fizesse engenharia, mas ele tinha habilidades muito legais relacionadas à medicina. O sonho dele era ser médico. E aí o que ele fez? Ele procurou se consultar com um pai de santo qualificado, graças ao bom Deus, e ele disse que ele deveria buscar fazer a medicina. Ele falou, como? Eu já atuo há 30 anos na engenharia. Eu não consigo? Eu vou ser um médico velho. Faça. Ele largou a engenharia, obviamente depois de acumular uma certa riqueza para poder pagar os seus estudos na medicina. Ele entrou, fez medicina e tornou-se um médico maravilhoso. O que eu mostro para vocês através dessa história é busquem primeiro, avaliar quem vocês são, o que vocês querem da vida, o que vocês buscam da vida. Aquela profissão que realmente vocês estão inseridos é a profissão que você quer, é a profissão que você gosta, é a profissão que te dá um apreço em realizar. Se for, a coisa vai ficar mais fácil. Se não for, nós vamos ter uma certa dificuldade, mas nada que impeça você de ganhar o seu dinheiro. quando as pessoas procuram a minha pessoa para realizar trabalhos, trabalhos, digo, tratamento, ok, financeiro, nós retiramos tudo aquilo que está bloqueando com que a prosperidade atue na vida da pessoa. Às vezes, muitos pontos de energia do nosso corpo, eles ficam bloqueados e esses pontos estão ligados diretamente a esse tipo de coisa. Então, as pessoas que nos procuram realmente conseguiram trocar de emprego. e foi muito rápido. Às vezes, três, quatro sessões houve a troca do emprego. E isso é muito gratificante, o que demonstra que a coisa realmente funciona. Então, se vocês querem um emprego novo, fica aqui o convite, obviamente, de vocês mandarem um e-mail no limpezadecasas arroba de e-mail.com buscando essa possibilidade. Mas se vocês não têm como buscar essa possibilidade, eu vou ensinar vocês como vocês podem atrair a energia daquilo que vocês querem para vocês. Então, anotem, porque é importante. Mas, tio Spurka, eu estou no revelão, como é que eu vou anotar? Pois é, esse vídeo vai ficar aí no canal, não é mesmo? Então, aí vocês assistam de novo. Mas vamos lá. Eu estive num curso de... foi um curso relacionado a Kriya Shakti, ou a arte de manifestar ou materializar o seu lado financeiro ou as possibilidades relacionadas àquilo que você busca na vida. Seja finanças ou qualquer outra coisa. Num curso relacionado a isso, com uma grande mestra das Filipinas, ela disse o seguinte. Uma das práticas que vocês devem fazer primeiro são exercícios físicos constantes. Os exercícios físicos constantes, eles são importantes para que vocês liberem completamente todo o fluxo de energia do seu corpo para que a energia consiga se manifestar de uma maneira mais rápida, que ela não fique nas articulações. Funciona? Funciona. Muitos chineses fazem o Liang Gong, o Qigong, o Tuina, técnicas chinesas para desobstrução dessas energias. E funciona. Mas como nós não temos aqui mestres e instrutores disso, vá para a academia ou ande na rua ou realize exercícios físicos em casa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é busque um lugar que vocês desejam trabalhar. Ah, tio Spoku, tem um centro empresarial perto da minha casa que o meu sonho é trabalhar lá. O instrutor espiritual que eu tive acesso, ele dizia o seguinte, se vista muito bem de terno e gravata ou coloque a sua melhor roupa e ande pelo lugar. Obviamente, não vai entrar na empresa, mas ande pelas redondezas como se as pessoas já tivessem te contratado, como se você já fosse um funcionário daquela empresa. Isso funciona. porque você estaria manifestando ou buscando materializar a vontade, o desejo de estar trabalhando lá. E quando você cria a autoafirmação dizendo eu trabalho aqui, eu trabalho aqui, você vai estar acionando ou ativando o universo para agir em pró a você. E isso é interessante, isso é um conceito da sua mente buscar atrair essa energia e o universo aceitar pelo convencimento que você está realmente trabalhando lá. algo curioso aconteceu comigo durante o curso quando eu fui fazer esse curso com essa grande mestra das Filipinas. Eu estava desempregado na época, estava buscando uma recolocação no mercado financeiro, era uma crise financeira que nós estávamos passando na época e mesmo assim eu preferi fazer um curso, continuar meus estudos, eu trabalhava no mercado financeiro e queria, obviamente, voltar ao mercado financeiro. mandei currículum, fiz a minha parte, dizendo para o universo, estou mandando currículum e eu fiz exatamente o que ela mandou. Além, obviamente, de se vestir bem e andar pelos lugares onde o dinheiro circula, eu também fiz muitos exercícios físicos e busquei ter a materialização desses meus desejos. Fui fazer o curso, esse curso foi dado no Rio de Janeiro, peguei o ônibus e fui até lá e foi muito engraçado porque eu cheguei numa sexta-feira, na sexta-feira, mais ou menos 11 horas da manhã, meu telefone tocou. Eu estava no coffee break do curso, eu atendi, era um diretor de uma das empresas que eu tinha mandado o currículum que gostaria de conversar comigo. Ele falando, olha, eu gostaria de conversar com você, podemos marcar aqui uma data, podemos, e agendamos. Foi realmente incrível porque funcionou durante o curso que eu estava tendo o conhecimento desta técnica e funcionou. mas eu, obviamente, acabei não ficando com a vaga por alguns motivos pessoais, mas pelo menos a ideia deu certo. Eu realmente fui chamado, ou seja, eu chamei a atenção do universo e o universo olhou e falou, ok, você quer ir para lá, eu posso te colocar lá. Mas para aqueles que querem, então, acionar o poder do amor, the power of love, oh, meu Deus, do Spook, eu preciso ser amado, eu quero ser amado, oh, estou cansado do Tinder, estou cansado, sei lá, os caras inventam umas coisas muito legais, mas vamos lá. Como é que a gente faz para ativar isso? Eu coloquei no meu canal um vídeo muito interessante de como poder atrair uma energia de uma possível pessoa que esteja com as mesmas afinidades que vocês. Se você quer sexo, você vai atrair parceiras sexuais ou parceiros sexuais. Se você quer amor, você vai ter que vibrar o amor e atrair pessoas que tenham a mesma vibração que você. O universo funciona por meio de vibração. Então, se você não estiver legal, você não estiver com uma vibração boa, você vai atrair tranqueiras para você, tanto homens quanto mulheres, não é mesmo? Então, prestem muita atenção naquilo que vocês querem. Eu lembro que eu tive uma aula muito legal com uma estrutura que passou por essa, vamos dizer assim, esse teste de atração de um amor. Ela tinha mais ou menos uns 19, 20 anos na época, quando ela me contou essa história, ela era mais velha, obviamente, mas na época ela tinha seus 19 anos de idade, 20 anos de idade e ela teve uma ideia de pegar uma revista, essas revistas na época que vendiam em bancas ou que tinham os modelinhos e tudo mais, e ela começou a cortar o rosto traços que realmente ela queria que o seu amado tivesse. olhos, bocas, estrutura de face, sorriso e tudo mais. Começou a recortar e fez um picolé, jogou tudo ali num rosto e falou, esse é o rosto da pessoa que eu quero. Na época, ela teve contato com um grande mestre chinês, que olhou para ele e falou, está fazendo tudo errado, não é assim que se faz. Como não? Claro que é assim, não. Existe uma técnica muito interessante para atrair uma pessoa que realmente possa estar na mesma afinidade que vocês. Essa ideia do rosto é muito interessante, vocês podem fazer, podem buscar traços na internet de uma pessoa que vocês acham que realmente seja interessante para vocês. Obviamente, cada um tem o seu gosto, cada um tem algo que atrai no seu parceiro ou na sua parceira, isso cada um aí decida, não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, mas o universo vai trabalhar da seguinte forma, vocês têm que dizer para o universo como vocês querem essa pessoa, quais são as características dessa pessoa, o que realmente implica nesta pessoa, tanto bom quanto ruim. Então, vocês vão ter que pegar um papel e escrever tudo aquilo que vocês querem referente a essa pessoa que vocês estão buscando, tanto coisas boas quanto coisas ruins, vocês têm que ser justos ao universo. É a lei da compensação. É aquela coisa, eu quero uma pessoa que seja rica. Ok, é seu critério, mas que tenha também algo contrário. Então, divirtam-se, vão ter que pesar isso. E, geralmente, vocês podem fazer isso na folha contrária onde tem o rosto dessa pessoa, para que vocês consigam vê-la sempre. Essa pessoa, essa instrutora, ela colocou esse rosto no quarto para que todo dia de manhã ela olhasse para aquela pessoa e conversasse com ela, ela dasse bom dia, boa tarde, boa noite, conversasse. Isso também gera formas de pensamento e atrai cada vez mais essa pessoa para perto de vocês. No final da história, ela encontrou essa pessoa. Essa pessoa tinha uma diferença de idade, eu acho que de 15, 20 anos, mais jovem que ela e ela acabou casando. Quando eu a conheci, ela tinha 50 anos de idade e o marido dela estava com mais ou menos uns 35 anos, eles tiveram um filho, eu conheci essa família e realmente foi por meio desta técnica que ela atraiu ele. E o curioso é que ela mora no Rio de Janeiro e ele veio da Austrália para o Brasil. Então, fonúncia, como diz a minha queridíssima avó. Mas façam com calma, façam com sabedoria, não sou eu que vou determinar regras, ou seja, o que é certo, o que é errado, vocês é que vão estipular. Não adianta ficar me escrevendo, falando, ah, te expul, que acho que eu vou colocar isso, o que você acha? Eu não acho nada. Sigam as simples instruções que foram colocadas no vídeo. Mediante essas simples instruções é que as coisas elas realmente vão funcionar. Não inventem besteiras, não criem besteiras, não trabalhem com e se, sejam realmente, sigam aquilo que eu falei, sejam diretos, retos, em tudo aquilo que eu falei e que a coisa pode funcionar. Tá bom? Bom, é isso. Eu agradeço a todos vocês o último vídeo do ano, eu agradeço de coração, muito, muito obrigado. Espero que vocês realmente curtam cada vez mais o canal, assistam mais os vídeos, tem muito vídeo ainda que eu sei que muita gente não assistiu, mas façam essa maratona, aprendam cada vez mais porque vale a pena. Todo conhecimento que vocês precisam encontram-se nos vídeos. Não adianta escrever no box, ah tio Spook, o que era aquilo que entrou na minha casa há 10 anos atrás? Eu não vou falar, eu não sei o que é, não me interessa o que é. O que me interessa é o aqui e agora. tá? Então parem de viver do passado, parem de trabalhar no IC e vivam-no aqui agora. É importante isso. Ok? Então, assistam mais os vídeos, aprendam cada vez mais. 2019 vai estar repleto de coisas novas aí do Spook Houses. Eu já preparei alguns vídeos novos, já preparei conteúdos novos pra vocês. Então nós vamos ter um material muito legal daqui pra frente que vai equiparar todas as outras playlists. Vocês vão ver, vai ser muito legal, tá bom? De novo, pra aqueles que buscam tratamento, pra aqueles que buscam realmente uma limpeza de casas, um tratamento físico, mental, emocional, espiritual ou de qualquer outra finalidade, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com limpeza com M de Maria. Ok? Tem vídeo que me mandam com N de navio e é óbvio que não vai chegar. Tá? E pra aqueles que querem ajudar o canal, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal pra vocês. Ok? Feliz Ano Novo pra vocês. Divirtam-se com moderação pelo amor de Deus. Eu não quero ninguém aí fazendo besteiras. Tá? Depois vai me escrever, né? Aquele emaranhado texto gigante dizendo tudo que aprontou. Eu não me interesso. Fomem muito cuidado, ok? Sem excessos. Se forem realmente aprontar pelo amor de Deus, consciência. Tá bom? Deixem a sua razão sobre as emoções. e feliz Ano Novo a todos vocês. São os votos da família Spook Houses, Casas Assombradas. Feliz Ano Novo e que 2019 eu sei que vai ser uma grande aventura no YouTube, mas estamos aqui pra isso. Vejo vocês, então, no próximo ano e bons sustos no ano que vem. Yo, I'm staying where we getting crazy, love. My noisy neighbors live just above me up in 13, 8. It's drama, hey, day. Super safe, he's gonna fix the heat for sure. I done heard it five times before.